Dinâmica para quem não está muito familiarizado com o short, né? Você está postando na queda da ação, né? Ou nem queda, né? Exato. É que no relativo ela underperforme. É, porque quando você fica short, né? Você vende a ação, você recebe dinheiro. Então, esse dinheiro você pode deixar no CDI ou você pode comprar outras coisas. Então, se a parte long subir mais do que a Ambev, você já ganhou. Seja o CDI ou seja outra posição que você tem. A gente faz vários pares relativos, olhando assim, desempenho de curto prazo. Até, por exemplo, no setor de home builders, a gente tem uma pequena posição short, que a gente foi fazendo aos poucos, em MRV. Olha lá, está em super evidência agora. E a MRV caiu bem recentemente, quer dizer, deu certo nessa posição. 30% de queda nesse ano, enquanto a gente grava. Mas era com base numa revisão negativa? Era com base. A gente começou nesse esquenta e esfria, a ver que, putz, vai... A empresa começa a mudar o discurso em relação ao resultado futuro, na parte, resultado financeiro dela. Né? E... Porque tem... Aí vai para o setor da questão de pró-assoluto e descontar isso, vender recebível. E tem uma despesa financeira maior e ela começou a indicar que o resultado financeiro dela ia piorar bastante. Daí o lucro ia piorar. O lucro que era a expectativa das pessoas ia ser avisado para baixo. Então, ela foi mudando um pouco o guidance. A gente viu isso e falou, putz, é para short. Vocês têm a mão quente para short, né? Ficou na veia. Mas tem que... É analog data science. E é você ficar em cima e conversando com as empresas, com o cell side, etc. Mas era uma posição pequena. Tá. Mas só para eu entender, nessa daí de MRV, só para exemplificar, quem é que pesca isso? Você tem um... Os analistas. Um analista ali que acompanha. Os analistas focados nisso, que estão falando com... O que a gente... O que eu falei que a gente faz sempre é ficar contactando a empresa, ficar contactando o cell side, ficar contactando o by side, competidores, etc. O tempo todo. Né? Tem... Você falou que era o gestor mais trader. Não é isso. Eu falei o seguinte, a gente está sempre checando. Que é o fato de ser humilde. O teu horizonte é outro, né? Sim. Você olha, sei lá, quatro trimestres à frente, né? Tem um horizonte. Sim, eu diria o seguinte, mas assim, vamos lá. Sigma. A gente tem a posição na Sigma há dois anos. Arezzo. A gente tem a posição na Arezzo há três anos. Itaú. Há três anos. BTG. Carregamos por dois anos e meio. Né? Então, e assim vai. Você vai, monta a posição com base numa tese e vai revalidando a tese todo mês. Não, é assim. Quinzenalmente. A gente fala... Tem a posição na empresa. Ah, e aí? Como é que está? Como é que foram vendas? Como é que está? Está animado? Tal, não sei lá. Beleza. Tal, desligão. Beleza. Continua a válida a tese. Daqui a quinze dias, liga de novo. Entendeu? É ser o chato. Né? Então, porque uma coisa que eu falei da outra vez, vai, diferente de outras profissões, e até a questão lá, lembra, do time, para ser um time de alta performance, se está posicionando, vai esse, vai aquele, você tem que estar coletando esses dados, porque, por exemplo, mercado financeiro, eu queria falar, diferente de outras profissões, tem um monte de gente no mercado financeiro e gente que tem menos acesso ou que checa com menos frequência, ou investidores estrangeiros, investidores pessoas físicas, investidores institucionais, fundos de pensão, o nosso objetivo é tentar dar a melhor performance possível. Então, a gente tem que, a gente é meio, fica constantemente checando, porque qual que é a melhor forma? Eu já tenho minha opinião sobre a empresa, já sei, já estou vendo coisas, mas a gente não está vendo dados econômicos todo dia? E sai um dado de payroll, afeta o mercado? Naquele dia, nos outros dias, sai um dado de inflação, afeta o mercado? Você está olhando esses dados todo dia. Então, a gente fala com as empresas também, não é todo dia com a mesma empresa, mas a gente fala constantemente, para tentar estar à frente do cara que está lá viajando, ainda está de férias, ainda, e só vai falar, veio com o MRV em fevereiro. Puta, a gente já falou que o MRV é na primeira semana do mês, de janeiro. Olha que diferença. Então, efetivamente, porque lembra que eu falei, a pior coisa para um gestor é se levar muito a sério. Se a gente não se leva a sério, nesse sentido de falar, não, agora eu sei que vai acontecer no longo prazo, eu fico sempre checando. Está tudo bem, se não está tudo bem. Então, pegando essa temperatura, e para isso que é um pouco a questão da equipe e da gente estar sendo bem-sucedido, é incutir essa cultura na equipe. Eu estou lá, quando eu estou cobrando, você falou com o cara tal, você checou aquilo lá, você viu com outra pessoa? Olha, eu vi essa história aqui que o cara, meu amigo da outra gestora falou, ou então o analista falou isso, pô, cheque isso aqui, confirma lá. Então, você está vendo isso tudo, pô, a gente tem as teses, mas a gente está certo mesmo. Tem momentos que a gente vai, e principalmente no short, né, que como a gente faz e é, às vezes, mais nervoso, putz, você tem que ficar esperto, se tiver alguma notícia tal, não sei o que lá, pô, cobra esse short. Quando saíram os números lá que eu falei em outubro, desculpa, em novembro, né, de tanto do payroll, do CPI, fala, cara, vamos cobrir todos os shorts, nervosos. Todos. Então, a gente saiu cobrindo um monte de coisa, a gente tinha até short em Nasdaq, em coisas, sabe, às vezes para a Red, a gente aumentou bem o Delta ali. E, pô, funcionou, o mercado andou, e daí a gente depois reduziu de novo. E falando em Analog Data Science, tudo que você fala, o Solomon está anotando uma coisinha ali, olha, ele tem esse caderninho dele, é um... Eu tenho, eu, esse meu caderno, eu tenho um por ano, né, porque o outro acabou no... Aliás, ele acabou antes do... porque eu comprei na Lua de Mel, então em seis meses acabou o caderno. E eu anoto tudo, é meu Data Science, inclusive, pô, nem precisei montar a pauta da conversa, porque já estava tudo anotado na sua última vinda aqui, embora eu tenha reescutado o episódio. Mas, cara, isso aqui do... desse check constante, né, eu vou até mudar seu apelido, se você não gostou do gestor trader, eu vou chamar de gestor chato, né, o gestor chato que está lá toda hora.